Oi gente do Certo, chegando para mais um vídeo, fala aí Ale. André Gonçalves passa a noite na prisão e recebe tornozeleira eletrônica por processo de não pagamento de pensão alimentícia. O ator André Gonçalves, de 46 anos, passou uma noite na prisão na última quinta-feira por causa de um processo de não pagamento de pensão alimentícia, movido por sua filha Valentina Benini, filha do ator com a jornalista e atriz Cíntia Benini. A ação que corre no Tribunal de Santa Catarina previa que André usasse uma tornozeleira eletrônica medida que devia ter sido cumprida desde novembro do ano passado. André foi levado para a cadeia pública José Frederico Marques em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, passou por audiência de custódia na sexta-feira e foi liberado com o equipamento instalado no tornozelo. O ator vai cumprir a pena em casa, sem poder deixar o local e irá aguardar nova liberação da justiça. Muito obrigado pelo carinho de vocês, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!